Olha, o chamado golpe do Pix já tá bem manjado, né? Tá todo mundo já sabendo como é que acontece. E normalmente funciona da seguinte forma. Uma pessoa envia mensagem de celular, se passa por um funcionário de banco pra arrancar também dinheiro da vítima, tem outras formas também, só que num caso específico chamou atenção aí pelo desfecho, que foi pra lá de inusitado. Quem conta essa história é Andressa Calassi e o Marcelo Mesquita. Caso de polícia que acabou virando meme na internet. A estudante de jornalismo Priscila Campolim, de Bauru, São Paulo, quase foi vítima de um golpe. O criminoso entrou em contato com ela se passando por uma agência bancária. Logo, Priscila percebeu que se tratava de um golpe e deu uma bronca no golpista. O criminoso não desistiu e tentou oprimir a vítima, dizendo que havia clonado os cartões dela. Foi aí que o cenário mudou. Priscila começou a ter uma conversa mais amigável com o criminoso para o convencê-lo de não usar os dados dela para qualquer movimentação bancária. E entre uma conversa e outra, o criminoso acabou visualizando a foto de perfil da vítima e desistiu do golpe por um motivo inusitado. Ele achou Priscila bonita. Me cantou, disse que eu era bonita, disse que eu era simpática. E nesse momento eu até fiquei surpresa, mas ainda assim não fiquei tão surpresa quanto a quantidade de dados que ele tinha sobre mim, o que me deixou mais preocupada, sim. Então ele desistiu de me dar o golpe. Depois de flertar com a vítima, o criminoso, bem audacioso, ainda disse, Abre aspas, avisa a família que nós estamos na CIT para tomar cuidado, tá bom? Fica com Deus, amiga. Desculpa qualquer coisa. Agora vou para o próximo. Quem sabe alguém faz um pix. Paixonou, gente! Que isso! A menina contando. Eu acho que assim, ela até achou inusitado. Devia ter convencido ele a largar o crime. Fala assim, meu filho, larga isso. Porque quem sabe, pelo amor, esse cara não desiste. Ou a loucura dele, a utopia, a paixão platônica. Que desarro! Então...